Boa noite, gente. Hoje foi um dia bastante difícil aqui em Brasília, com o decreto do governador Ibanez suspendendo as atividades escolares. Eu sou o professor Jonas Brandt, da Universidade de Brasília e membro da coordenação da PROEP, que é a Rede de Profissionais de Epidemiologia e Vigilância no Brasil. Hoje foi um dia difícil porque essa medida foi intempestiva. Por que o argumento que é intempestiva? Eu vou comentar um pouco sobre isso. Porque uma epidemia, ela em geral é dividida em fases. E a gente pode dizer nessas fases que a gente tem uma fase inicial que a gente chama de alerta e preparação. É a fase que a gente sabe que a doença vai chegar, que ela pode chegar e que eu tenho que me preparar para a chegada dela. É a fase onde eu reviso o meu plano de contingência, onde eu vou aprendendo com cada investigação, com cada país que já está tendo epidemia, para poder preparar o meu sistema de saúde. A minha rede assistencial, para tentar enfrentar o desafio. Eu planejo as primeiras fases, dos primeiros casos e do cenário mais grave, quando eu possa ter muitos casos. A gente, no caso do coronavírus, não pode minimizar o risco que a gente está correndo, a complexidade do cenário que a gente vai enfrentar. Mas a gente pode entender que a maioria do nosso país, nesse momento, ainda está enfrentando uma fase de alerta e preparação. Algumas cidades já estão na fase de contenção, já estão recebendo casos e estão tentando gastar toda a sua energia na contenção da transmissão. É o cenário de Brasília. Brasília tem dois casos importados até o momento. Um casal de pessoas que viajou para fora do país. Nenhum caso ainda é diagnosticado de pessoas que contraíram a doença no próprio país. Ou seja, agora é a fase que muitas cidades vão enfrentar de tentar conter a entrada da doença no Brasil, no país ou na sua cidade. É a fase que eu vou tentar identificar esses casos e buscar todos os contatos deles para orientar que essas pessoas façam isolamento social, que elas evitem a transmissão para outras pessoas, para que eu possa conter esse vírus. Eu vou conter a transmissão e garantir que a minha cidade não tenha essa transmissão? Muito pouco provável. Nós estamos enfrentando um cenário muito difícil, uma doença com transmissão alta e com sintomas muito leves. Então é provável que ele chegue em quase todas as cidades do nosso país. No entanto, a gente pode se preparar. E cada dia que eu ganho nessa preparação, contendo os primeiros casos, me garante mais tempo de preparação. Me garante mais tempo para revisar protocolos. Me garante mais tempo para a organização dos serviços de saúde. Me garante mais tempo para aumentar o número de UTIs disponíveis. Para realocar cirurgias eletivas. Enfim, uma série de ações que são da fase de contenção e preparação. Ou seja, que eu posso ir avançando em todas elas. Para que quando eu chegue em uma fase de transmissão da doença na nossa comunidade, que a gente chama de transição sustentada, eu possa lançar a mão de medidas como suspensão de atividades. Suspensão das atividades escolares, diminuição de ambientes, de eventos grandes, de jogos. Como as medidas adotadas aqui em Brasília. E que provavelmente nós vamos ter que enfrentar em nosso país. Mas a gente tem que se preparar para elas e atuar de maneira muito coordenada. E aí entra o papel dos profissionais de saúde. Em apoiar os gestores para organizar essas atividades. Para organizar não só no setor saúde. Porque nós vamos precisar de outros setores da sociedade para que a gente garanta que a nossa sociedade não rompa todo o tecido social. Que a gente consiga se coordenar para garantir que as pessoas façam o seu isolamento. A gente diminua a transmissão. E com isso diminua a sobrecarga sobre o sistema de saúde. É importante entender justamente esse aspecto. A letalidade da doença era maior nos idosos. Todos os dados até o momento sugerem que a letalidade acima dos 80 anos é acima de 15%. Então nós temos que proteger essa população mais velha. E com doenças e com outras comorbidades. Como a gente pode fazer isso? Tentando aliviar a sobrecarga sobre o sistema de saúde. Minimizando a transmissão, essa curva epidêmica tende a ser menos aguda. Tende a subir menos casos e o número de casos se manter por um período maior. Isso vai fazer com que a sobrecarga na nossa rede assistencial seja menor. Garantindo que os nossos profissionais de saúde possam atender melhor qualquer paciente. E garantindo melhor chance de salvar essa população. Esse esforço vai ser importante de todos os profissionais. Porque se essa curva for menos aguda e a gente conseguir fazer isso, a gente vai salvar mais gente e vai sobrecarregar menos o serviço de saúde. Entender as fases da epidemia é fundamental. Um exemplo simples e bastante concreto. Agora é hora que a gente tem que estar aprendendo a fazer os conceitos da etiqueta respiratória. Que a gente tem que começar a reforçar as medidas de lavar a mão, de álcool gel nos pontos onde eu não consigo lavar as mãos. Por quê? Porque essa é a fase que a gente pode fazer agora, é se preparar. Usar máscaras, por exemplo, nesse momento, onde eu ainda estou na fase de preparação e alerta, é gastar um recurso essencial, que a gente vai precisar, mas na fase de transmissão sustentada. Então, entender cada uma das fases me permite usar os recursos da melhor maneira na fase adequada. E o pânico só vai levar a mais mortes. Então, esse desafio que nós temos como profissionais de saúde, de alertar a nossa comunidade. Tenha uma boa noite. Tenha uma boa noite.